Oi gente, bem-vindos ao canal Jaqueline Play com mais um vídeo de Avakin Live. Então gente, vamos encontrar hoje o terceiro LKWD e pegar mais um presentinho, né? E não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo e se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho